Colombo Moda Masculina, agora você vai conhecer um pouco do compromisso com o país, o compromisso com você, cliente, que a Colombo está fazendo. Olha, primeiro, em todas as lojas o atendimento padrão de qualidade de atendimento que você encontra e agora o Bandeira vai falar sobre o compromisso com o país. Então vamos fazer o seguinte, fornecedor que está falando que vai ter que aumentar porque está usando o dólar como referência, nada disso vai afetar? Não, os fornecedores da Colombo já sabem que a gente tem a obrigação de oferecer um produto de qualidade num preço sempre competitivo, né? Então, aqui na Colombo isso não acontece. Você que pensou que, ah, acabou a liquidação na Colombo, agora os preços vão aumentar. A gente acabou dando um jeitinho, nós montamos kits para vocês e a gente vai conseguir deixar os preços lá embaixo com roupas de qualidade e um acabamento também perfeito, acabamento Colombo. E a gente vai mostrar um pouquinho disso agora, né? Então vou mostrar também, aproveitando, a nova loja da Colombo que fica no Shopping Penha no primeiro piso, né? Essa é no primeiro piso, já tinha uma loja no segundo uma loja mais ampla agora aqui no primeiro piso para atender melhor os nossos clientes. Então vamos explicar agora como funciona o kit. No caso do kit esporte, você escolhe a camisa e a calça, né? É, você pega uma camisa fio tinto, qualquer cor ou padrão ou uma camisa jeans mais uma calça de sarja com prega, sem prega ou uma calça jeans. Este conjunto por duas parcelas de R$19,95. Gente, é uma camisa fio tinto 100% algodão, né? Uma qualidade altíssima, você pode olhar pelas costuras, pelos detalhes e eu vou falar um pouquinho mais sobre esses produtos daqui a pouquinho. Então, olha, você vai levar o kit esporte. É a camisa mais a calça por um preço especial. E, gente, a Colombo tem muita coisa para você. Chegando coleção nova, chegando novidade na loja, na parte social, o que tem de ternos maravilhosos, tem tecidos, o que você quiser, você encontra. Agora, se você quer dar aquela renovada de camisa e gravata, esse é o kit também para você aproveitar. De camisa, 100% algodão, né? É, nessa camisa social, ela é 100% algodão. Ela pode ser fio tinto, ela pode ser lisa, mas a gravata de seda pura italiana. Por quanto? Duas parcelas de R$19,95. Então, pronto, aproveita e leva o seu kit também de camisa. Vamos falar de terno agora, Bandeira. Vamos falar de terno. Como a gente estava em liquidação o mês passado, a gente não aumentou o terno. A gente deu um jeitinho, como eu falei, montando kits. Então, a gente abaixou um pouquinho do preço de cada peça e você vai ver agora quanto vai custar um terno desses, olha, de gabardine. Com a camisa social e mais a gravata também de seda pura, você vê um conjunto inteiro desse completo. Três parcelas de R$43,30. Você está levando o kit Colombo. Gostou? Esse é o compromisso que você tem que aproveitar. Outro modelo de terno. Uma outra opção é o microfibra, né? Que todo mundo já conhece. Um pano bonito que não amassa, um pano fino. Você também leva junto a camisa social, fio tinto, mais a gravata de seda pura, este conjunto completo. Cinco parcelas de R$35,98. E aí tem três botões, tem jaquetão. Enfim, você tem opções para escolher de cores, modelos. Tem outros ternos também, né? Tem outros ternos, outros kits. Quer dizer, a Colombo esse mês está trabalhando kits para deixar os preços que já eram baixos melhores ainda. Agora, no kit também continua a promoção? Acima de R$100 em quantas vezes? Em três vezes sem juros. Acima? Em R$150 em cinco vezes sem juros. E eu quero agora fazer um desafio para você que está aí ouvindo. Você pode até encontrar roupas um pouco mais baratas do que a nossa. Agora, o meu desafio é que uma roupa com esta qualidade, com esta qualidade que vocês puderam acompanhar, uma roupa com acabamento perfeito, com uma qualidade excelente, neste preço, vocês não vão encontrar. Gostou? Não tem. Isso eu posso garantir. Nós, nesta qualidade, nós somos a empresa que trabalha com preço mais baixo. Tudo isso para você, consumidor, que prestigia Colombo, que gosta de vestir Colombo, esse desafio está aberto. E eu posso garantir isso para vocês. Então, venha conhecer a nova loja aqui no Shopping Penha. Primeiro piso, de segunda a sábado até às 22h, no domingo até às 20h. Tem também na Avenida Paulista, né? Tem na Avenida Paulista, tem lá no Shopping Butantão, uma loja maravilhosa. Shopping D, também aqui na Zona Norte, uma loja maravilhosa. Você entra, você vai ficar encantado com os produtos e vai pagar um precinho, como esse que vocês já viram. 2960088 é o telefone da Colombo e o compromisso está firmado. O compromisso está firmado. Só estamos esperando vocês agora. É isso aí. Vem. 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 Vem.